O Exército inicia a instalação da ponte entre Porto Belo e Itapema. Chegou ontem à noite o material, os equipamentos. E essa ponte é uma ponte provisória, uma ponte de ferro, que vai ser instalada entre os dois municípios pelo Exército Brasileiro. E vamos falar aqui com o capitão Gessé, que ele vai dar uma entrevista para nós aí, ok? Bom dia, meu deputado, tudo bem? Tudo bem, certinho? Feliz, feliz, feliz. Feliz aí pelo trabalho, pelo empenho de todos, hein? Maravilha. Agora sendo instalada já a ponte do Exército para ajudar na mobilidade aqui da região. Perfeito, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Comandante. Pois não, pois não, tudo bom? Tudo bom. A gente não tem nem noção do que é uma ponte do Exército, porque a gente é de cidade, né? E teria, assim, com poucas palavras, a gente entender um pouquinho, fazer a gente entender isso. Como seria montado isso, a estrutura dessa ponte? Aqui é uma ponte de suporte e apoio logístico. Certo. É uma ponte móvel, a gente vai montando módulos nela. Ela é uma ponte totalmente montada e desmontada. Perfeito. Então, a partir desse momento, a gente está fazendo um nivelamento. Perfeito. Que é o que vai facilitar a rodagem dessa ponte, porque ela é montada sobre roletes e ela é empurrada de uma margem para outra margem. Não é isso? É montado um contrapeso, que a gente chama de área de nivelamento. Sim. E após a montagem da ponte, a gente desmonta esse contrapeso e faz a montagem ali das rampas. A ponte, ela tem, essa ponte, né? Dessa nossa operação, ela tem uma capacidade de até 80 toneladas. O que representa isso? Uma carreta? Uma carreta. Uma carreta, né? Uma carreta, três eixos, quatro eixos. Mas não é o indicado aqui. Aqui é para carro, na verdade, né? Ou vai permitir a carga pesada também? Vai permitir cargas de até 80 toneladas. Olha só. Maravilha. Ela é uma mão única ou vai ir e voltar? Não, aqui vai ser uma mão única. Perfeito, perfeito. Então, aqui está iniciando, né? Deixa eu só mostrar aqui. Olha só. Essa estrutura fica? Isso, essa que é a estrutura que vai suportar a ponte. Tanto nessa margem, que a gente chama de primeira margem, quanto na segunda margem, vai ter essa estrutura. Tá. Tá certo? E aí, dessa estrutura para trás, a gente vai montar a parte do nivelamento e aí é onde a gente vai colocar outros rolamentos, que são esses rolamentos que estão aqui no chão. Perfeito. Essa é a mesma ponte que se usa em guerra, em travessia de rio, essas coisas? Isso. O que é que acontece? A gente tem as nossas operações, que é uma operação de não guerra ou operação de guerra. Certo. Então, tanto para uma das duas operações, em situação de guerra ou de não guerra, essa ponte, ela pode ser utilizada. Tanto para uma operação de transposição de custo d'água, quanto uma operação como essa que está acontecendo, que é o apoio que a gente realiza junto com a Defesa Civil. Maravilha. Vocês são originários de onde? Estão vindo do Paraná? Isso. A gente está vindo de Santa Catarina. Certo. É o quinto batalhão de aérea de combate blindado. A sede é a nossa quinta brigada de cavalaria blindada, que fica em Ponta Grossa. E o nosso batalhão, ele fica sediado em Porto Leão, Santa Catarina. Gessé é capitão? Capitão. Capitão Gessé? Isso. Maravilha. Então, tá. E tu é de Santa Catarina também ou vem de fora? Não, eu sou natural de Fortaleza, né? Do estado do Ceará. Olha só. E aí eu estou servindo atualmente no quinto batalhão, já é o meu segundo ano. Perfeito. Aí essa ponte já é a segunda montagem que a gente faz nesses dois anos. Aqui em Santa Catarina ou na região? Santa Catarina, ano passado a gente montou em Pouso Redondo. Tá. E esse ano a gente está montando aqui na cidade, Itaperma, Porto Belo. Qual é a previsão de entrega dessa aqui? A gente tem uma estimativa de até sexta-feira da próxima semana, né? Sexta-feira. Então, considerando hoje dia 29, né? Já adentrando ali início do mês de outubro, a gente já tem essa previsão aí de estar entregando, né? Essa ponte aí. Facilitando, né? A tão esperada ponte que a gente já tem contato com o público sejam aqui. Certo. O pessoal está com essa expectativa da chegada dessa ponte. Imagina para o verão, né? Se não, eu estava aflito. O verão, né? A gente já entende, né? Agradece a paciência dos habitantes locais aqui da cidade. E pode ter certeza, pode contar conosco, com o exército, com o nosso batalhão. Que essa ponte vai ser entregue aí o mais rápido possível e facilitar o fluxo logístico que a gente vê que é intenso aqui na cidade. Muito obrigado. Em nome do canal Gervasone e de Porto Belo, que agradece, porque todo mundo está feliz aqui na cidade, tá bom? A gente que agradece. Um abraço. Um abraço, bom trabalho. Então é isso, gente. Então, resumo aí do capitão. E aqui eles estão iniciando, ó. Estão vendo? É todo um trabalho técnico, né? Vai ser dos dois lados. Essa mesma estrutura que a gente está vendo aqui, ó. Que a base, que eles têm a previsão de até sexta-feira estar entregando esse serviço. Essa ponte, ela vai ficar provisória enquanto aquela lá vai ficar pronta, né? Ela está aqui como provisória, essa ponte do Exército. Vai ficar esta e provavelmente esta ali que já está passando. Aqui é em cima de uma... É uma coisa flutuante, né? Tipo uma balsa flutuante ali que quando a maré aumenta e diminui, ela sobe ou desce. Tá? E eu acho que nós vamos ter que usar aquela ali no verão. E provavelmente essa aqui que é um pouco mais espaçada na rua de lá, ó. Que vai pra Itapema e meia praia. Tá ok? O Rio Perequia está sendo desassoreado. Grandes obras acontecendo. E a gente compartilhando com vocês. Muito feliz com a chegada do Exército aqui e dessa ponte. E ver como disse o capitão, né? O Gessé. Em tempo de paz, se usa a força, né? Do Exército Brasileiro pra essas campanhas maravilhosas aí de ajudar os municípios. Com essas instalações de pontes, né? Essas parcerias que se faz com os municípios e o estado. Pra que a gente possa ter o ir e vir, né? Das cidades aqui. Tá? Então vamos fazer o registro aí de tudo isso. Pra que a gente... Ó. Maravilha. Essa é a estrutura toda aí. Tchau, doutor. Tão felizes aí com a presença do Exército? Chegou, né? Chegou o nosso momento agora de... Viver essa ponte pronta, né? Claro. Pra dar mais segurança à população. Que maravilha. A previsão é sexta-feira agora. A previsão é até sexta. Sexta. Sexta é semana que vem, né? Tranquilo. A defesa civil sempre ativa. Aí, ó. Maravilha. E o nosso empresário aqui tá feliz com isso? Com certeza, né, Gervasone? Beleza, Gervasone. Acelerar aí essas obras. Claro. O pessoal de Itapema e Porto Belo conseguir já entrar com a demolição da antiga ponte. E se Deus quiser, em breve a gente já tem ela finalizada, né? Tranquilo. Tranquilo. Gente, então aqui dando encerramento ao nosso trabalho aqui. A gente já conversou com o Capitão Gessé. E agradece a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Deixa comigo. Nesse processo. E dá continuidade à vida aí. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Encerrando aqui, dando um 360. 360. 360.